Bem-vindos ao podcast Mulheres na Literatura de Expressão Alemã, um projeto do curso de Letras Alemão da Universidade Federal de Santa Catarina que surgiu dentro da disciplina Literatura Alemã I para trazer para vocês um pouco mais sobre as escrituras de língua alemã. Na primeira temporada serão abordadas quatro autoras do período pós-guerra que receberam prêmios muito importantes da literatura, três delas o Prêmio Nobel. Autoras, sobretudo, que tiveram e continuam tendo importância nos países de língua alemã. São elas, Nelly Sachs, Christa Wolf, Elfide Jelinek e Herta Miller. Olá, eu sou a Catarina. E eu sou a Vitória. E nesse episódio, a gente vai conhecer um pouco sobre a obra e a vida de Elfide Jelinek, contando com a participação especial da professora Ruth Boronowski, que atua na graduação e pós-graduação da UFPR e também coordena o Centro Austríaco em Curitiba. Elfide Jelinek nasceu em 1946, na cidade de Murtzurschlag, no estado da Estíria, na Áustria. Filha de Friedrich, de descendência judaica, e Olga Ilona Jelinek, Elfide Jelinek cresceu em Viena e, por instigação de sua mãe, começou a ter aulas de balé e francês com apenas quatro anos. Em 1960, ela foi estudar piano e composição no Conservatório de Viena. Quatro anos depois, ela decidiu começar a estudar teatro e pintura na Universidade de Viena. Em 1967, Jelinek larga os estudos e começa a escrever o que resulta um ano depois do seu primeiro romance, Buccolite, que só foi publicado depois de 1979. Já no início dos anos 70, a autora escreve e publica sua famosa obra, Wir sind Lockerfürger Baby, e se forma pelo Conservatório de Viena. Jelinek vive um romance com o também escritor Gerd Loschulz e se divide entre Roma e Munique, mas ela volta a morar sozinha em Viena no ano seguinte. Jelinek entra para o Partido Comunista da Áustria, em 74, no qual participa até 94. E também, em 74, se casa com o engenheiro Gottfried Hungsberg. De 77 a 87, ela trabalha para a revista feminista, de Schwarzabut, em tradução livre, A Mensageira Negra. Já em 1983, Jelinek publica sua obra mais famosa e uma das mais marcantes para a literatura austríaca, o romance A Pianista, que foi adaptado aos cinemas por Michael Haneck, em 2001, com o título A Professora de Piano. A obra trata do relacionamento entre mãe e filha, filha essa que é professora de piano e acaba tendo um relacionamento nada convencional com um de seus alunos. Podemos ver alguns traços autobiográficos de Jelinek em A Pianista, já que a autora e a protagonista têm alguns pontos em comum. Em 1985, a autora estreia seu texto teatral Burgtheater in Bonn, na Alemanha. Essa peça provocou um escândalo na Áustria e estabeleceu a reputação de Jelinek como uma Nesbit Schmutzern, que em tradução livre seria algo como A Traidora da Pátria, já que ela foi vista como uma pessoa que tinha a intenção de manchar o nome do lugar em que nasceu, por mostrar, nessa peça, o envolvimento da Áustria com o nazismo. Na peça, a autora atacava o mito da Áustria como vítima, que prevaleceu até então, tendo em vista a anexação do país pelo Terceiro Reich, em 1938. Jelinek ganhou reconhecimento da crítica por Michael a Jungenburg für die Infantilgesellschaft, em tradução livre, Michael, um livro juvenil para a sociedade infantil, publicado em 1972, por usar a linguagem e a interação estrutural da consciência de classe como meio para explorar os parâmetros sociais e culturais de dependência e autoridade. Jelinek foi considerado uma escritora polêmica, por não se conformar com tudo que a mulher é subjugada, e escrever de sua maneira direta sobre opressão de gênero e sexualidade feminina. Em Die Liebhaberung, em português As Amantes, de 1975, ela descreveu a armadilha e a vitimização das mulheres dentro de uma sociedade desumanizante e patriarcal. Em seus escritos, Jelinek rejeitou as convenções da técnica literária tradicional, em favor de uma experimentação linguística e temática. Em 1986, Jelinek foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Heinrich Bull, da cidade de Colônia. Em Lust, um romance publicado em 1989, ela apresenta uma crítica fundamental à civilização por meio de descrições da violência sexual contra as mulheres como uma questão cultural. Em 1995, no mesmo ano em que ela publica seu romance de Kinder der Toten, Filho dos Mortos, Jelinek sofre ataques políticos e difamações, principalmente da extrema direita, o que a leva a se retirar do público austríaco. No começo dos anos 2000, com a coligação do Partido da Liberdade da Áustria e do Partido Popular Austríaco para o governo, Jelinek resolve impor uma proibição à apresentação de suas peças na Áustria. A escrita de Jelinek é difícil de definir, pois ela alterna entre prosa e poesia para abordar temas filosóficos e críticas sociais. Ela faz uso de um estilo sarcástico, provocativo e, por isso, perturbador. A professora Ruth Borunowski traz algumas observações sobre a escrita da autora no contexto do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. A Elfrieda Jelinek faz parte da geração de escritores austríacos que nasceram ou um pouco antes ou durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ela é contemporânea, por exemplo, do Thomas Bernhardt, do Peter Hand, que é da Ing-Boch Bach, uma dos grandes escritores austríacos de língua alemã dessa geração. E uma coisa que essa geração tem em comum é um olhar muito atento e muito cuidadoso e uma tentativa de explicar como podia acontecer algo tão trágico, algo tão horrível como a Segunda Guerra Mundial. Como que isso foi possível e como isso, depois da guerra, como a ideologia e as certas maneiras de pensar, certas práticas políticas fascistas continuaram depois da Segunda Guerra Mundial. Claro que cada escritor, cada intelectual dessa geração fez isso do seu jeito e o que a Elfrieda Jelinek fez e ainda faz é olhar, em primeiro lugar, a língua, a linguagem, a fala, o uso da língua num certo contexto político. Então, os grandes temas na literatura da Jelinek são o fascismo e a permanência do pensamento fascista na sociedade austríaca e não só austríaca, mas europeia, mundial, talvez até hoje. O capitalismo e a consequente exploração da mão de obra, o patriarcado e a opressão da mulher, mas também a colaboração da mulher para a manutenção do patriarcado, mais tarde também o racismo, o problema da migração, o problema político da migração no contexto europeu e a política de modo geral. Então, ela acompanha muito atentamente os acontecimentos políticos e reage muito rápido. Hoje em dia, só em peças de teatro, ela começou escrevendo prosa, mas faz algum tempo ela só escreve teatro, textos para o teatro. Então, ela reage muito rapidamente aos acontecimentos atuais. Por exemplo, a última peça dela tratou de um modo geral, parece, não é tão simples acima do coronavírus. A penúltima peça, o penúltimo texto teatral, não é uma peça propriamente dita. Tem como tema um escândalo político na Áustria que derrubou o governo em 2019. Então, o que ela faz, como eu já disse, ela olha para a língua, para o nosso jeito de falar, para as expressões que a gente usa e como que elas contribuem para manter certas relações de poder, como ela contribui para manter no poder aqueles que já têm poder e oprimir ainda mais aqueles que não têm poder. Então, ela mesmo diz que como mulher, ela já não tem um lugar de fala tão prominente como seria de um homem e a partir desse lugar de fala de um ser de segunda categoria, de suposta segunda categoria, claro que não é, que ela fala e provoca. Então, ela consegue, brincando com a língua e brincando com as amplidades da língua e com as contradições nas nossas falas, nas falas políticas, nas contradições entre aquilo que os políticos ou pessoas públicas dizem, ou seja, as contradições entre aquilo que dizem e aquilo que fazem, mas não só dos políticos, mesmo a gente. Então, ela se dirige sempre a todas as pessoas que moram na Áustria, que têm a ver com esse tema, o que vão ver ou ler a literatura dela. Então, ela provoca todo o leitor, todo o espectador das peças e através dessa análise linguística, através do que ela diz, colocar o funcionamento da língua no palco e na literatura. Então, assistindo uma peça ou lendo um livro da Jelinek, a gente aprende também como o próprio jeito de falar contribui para o jeito como a nossa sociedade funciona. Eu acho que isso é um grande poder da Alfreda Jelinek, que ela faz isso com muita competência, um primor único. E os textos dela, tanto de prosa quanto de teatro, não são fáceis, não é uma literatura de diversão, embora às vezes seja muito cômico, mas não é divertido, não é leve, não vai deixar o leitor, o espectador mais leve, ao contrário. É uma literatura esclarecedora, provocante, bastante provocativa, política, engajada, sem cair nos lugares comuns. Ao contrário, o que ela mais faz, ela detecta os nossos próprios lugares comuns. A gente vai descobrindo também as próprias contradições, os próprios lugares comuns nas nossas falas. Então, ela desconstrói qualquer diferenciação entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Ela vai esclarecendo, ela vai provocando, mas com certo pessimismo, grande curiosidade e sem propor um modelo melhor. Ela não tem uma proposta política concreta. Acho que a literatura dela esclarece e provoca. Em 2004, Jelinek ganhou o Prêmio Nobel de Literatura por seu fluxo musical de vozes e contravozes em romances e peças que, com um extraordinário zelo linguístico, revela um absurdo dos clichês da sociedade e seu poder subjugador, como foi argumentado pela Comissão da Premiação. Por décadas, Jelinek tem escrito contra os abusos da vida pública e na política, mas também sobre a vida privada na sociedade austríaca. Muitos de seus trabalhos giram em torno da supressão do passado nazista da Áustria, aumentando a xenofobia e a ascensão do populismo de direita. Jelinek escreve até hoje sobre assuntos atuais em seu site e em vários periódicos. Agradecemos imensamente à professora Ruth Boronowski por fazer parte do podcast e também você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Até o próximo episódio. Tchüss! Você acabou de ouvir o podcast Mulheres na Literatura de Expressão Alemã, um projeto da disciplina Literatura Alemã I do curso de Letras Alemão da Universidade Federal de Santa Catarina, com locução de Catarina Carvalho e Vitória Gonçalves, roteiro de Caroline Schenel, colaboração e pesquisa de Andréa Cristine Schroen, Marina Martini Lopes, Vitória Gonçalves e Catarina Carvalho. O projeto foi realizado sob orientação da professora Isabela Bröhring e conta com a participação das professoras Maria Aparecida Barbosa, Ruth Boronowski e Roswitha Fisimblum, assim como Isabela Bröhring e também as bolsistas Maria Clara Salvato e Maria Carolina Correia, técnica por Peter Lobo e edição de zonas de cimento.